Hello, hello, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Sibeli Jamal novamente para a gente dar continuidade à nossa conversa sobre língua inglesa. Hoje, no módulo 16, também vamos falar mais um pouco sobre o past continuous, ou seja, nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre esse tempo verbal. Bom, esse assunto, essa matéria está aí a partir da página 415 e vai até a página 420 da sua pochila, volume número 3. Bom, lá no módulo 15, nós iniciamos essa conversa falando aí sobre a utilização desse tempo verbal, falamos bastante aí sobre a forma afirmativa e pincelamos um pouquinho como a gente vai estruturar a forma negativa e interrogativa. Além disso, a gente também trabalhou aí com o vocabulário de esportes, vocês lembram? Ah, espero que sim! No módulo 16, nós vamos aprofundar o estudo da forma negativa e da forma interrogativa. Além disso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como a gente pode responder as perguntas nesse tempo verbal. E também vamos ter um novo vocabulário, vamos aprender sobre weather, sobre tempo. Então, como é que eu posso expressar aí? Ah, estava chovendo. It was raining. So, chuva, neve, sol. Vamos ver como a gente fala tudo isso na língua inglesa? Let's go! Então, vamos lá! O título do diálogo que dá início aí a esse módulo é Why were you wasting your time? Por que você estava desperdiçando o seu tempo? É um diálogo entre Petra e Alex. Então, a Petra, ela diz assim Alex, what was Julia studying? Alex, o que a Julia estava estudando? O Alex diz She was studying for a test she's taking next week. Então, o Alex diz que ela estava estudando aí para um teste que ela terá na semana que vem. Petra Hmm, ah, entendo. Were you helping her? Você estava ajudando? Alex, kind of. Mais ou menos. I was just telling her about the main topics. Ele só estava ajudando. Ele disse que ele só estava falando sobre os tópicos principais. Ele estava falando sobre o que era mais importante. Petra diz But she wasn't paying attention, was she? Ah, mas ela não estava prestando atenção. Estava. Alex, not really. Ai, realmente não. She was thinking about her boyfriend. Ela estava pensando sobre o namorado dela. E aí, Petra diz Oh, my God, I can't believe it. Eu não acredito nisso. Why were you wasting your time then? Então, por que você estava desperdiçando o seu tempo? E o Alex? I was just trying to help. Eu só estava tentando ajudar. Ok? Então, eu destaquei aí para vocês duas frases que estão na forma interrogativa do passo continuous. Para a gente relembrar o que a gente conversou na aula passada. Bom, a primeira frase foi What was Julia studying? What was Julia studying? O que a Julia estava estudando? Então, vamos relembrar? Eu tenho aí Verb to be no passado, antes do meu sujeito. E o meu verbo principal com ing. Minha outra pergunta é Why were you wasting your time? Por que você estava desperdiçando o seu tempo? Ok? Então, mais uma vez. Verb to be no passado. Agora, conjugado de acordo com a segunda pessoa do singular. You, eu digo sempre you were. Tanto para singular quanto para o plural. E eu tenho meu verbo principal que é waste com ing. Waste é um verbo que termina em e. Retirei o e e só depois acrescentei ing. Ok? Além disso, galera, outra coisa que chama atenção aí, tá? Nessas duas perguntas é O seu pronome interrogativo. Aqui o what e aqui o why. Estou chamando a atenção dele aqui para vocês agora Para vocês lembrarem que, apesar de eu ter um pronome interrogativo na minha pergunta, Isso não mudou a posição das minhas palavras. Eu continuo na interrogativa tendo Verb to be no passado, Sujeito, Verbo principal com ing. Aqui também, Why, que é o nosso porquê de pergunta, né? Então, eu tenho Why, que é o que a gente chama de W-H word Or interrogative pronoun Pronome interrogativo, né? E Verb to be no passado, Sujeito, Verbo principal com ing. E aqui eu tenho um complemento, tá? Então, mais uma vez, Esse diálogo, ele está trazendo, Ele está retomando o conteúdo Que será trabalhado aí nesse módulo, beleza? Então, galera, para darmos continuidade aí Ao estudo desse tempo verbal, Vamos relembrar o que ele expressa? Vimos no módulo 15, Quando iniciamos essa conversa, Que já pelo nome Past Continuous, Dá para você notar que é um tempo verbal Que se refere ao passado. Porém, qual foi a diferença Que a gente estabeleceu Entre Past Continuous E Simple Past? Lembra que vocês também estudaram Simple Past? A diferença é que Com Past Continuous Eu vou expressar uma ação Em progresso ou não Num determinado momento do passado Example She was studying English at 9am O que estava acontecendo Às 9 horas da manhã? She was studying English Ela estava estudando inglês Então, era uma ação Então, era uma ação Que estava em progresso Naquele determinado momento Poderia ser uma ação Que não estava em progresso também Poderia transformar Essa frase Numa frase negativa She wasn't studying English At 9am Ela não estava estudando inglês Às 9 horas da manhã De qualquer forma Vocês têm que lembrar Que é para isso Que vocês vão utilizar O Past Continuous Para expressar ações Em progresso Ou não Num determinado momento Do passado She was studying English She was dancing At 8am She was studying Spanish At 10am Ok? Então, ações Que estavam em progresso No determinado momento Do passado Além disso Vimos também Uma outra utilização Desse tempo verbal É quando Combinamos Past Continuous Com Simple Past Atenção Quando fazemos Esse tipo de combinação Vamos utilizar O Past Continuous Para expressar O evento De segundo plano Ok? Então, vamos entender Isso a partir do exemplo He wasn't playing The piano When she came in Ele não estava Tocando piano Quando ela veio Eu estou querendo dizer Que a minha ação De segundo plano Era Ele não estava Tocando piano Quando ela veio Quando ela chegou Ok? Vamos imaginar aí Que essa frase Fosse uma frase Afirmativa Ok? Affirmative He was playing The piano When she came in Ele estava Ele estava tocando piano Quando ela veio Ou seja Ele estava tocando piano Era uma ação Que estava em progresso Quando outra A interrompeu Qual foi a ação Que a interrompeu? Ela veio A ação que interrompeu É o Simple Past A ação que estava em progresso Que estava em segundo plano É o seu Past Continuous Bom pessoal Então No módulo 16 Como dito anteriormente Lá na introdução Da nossa aula Nós vamos aprofundar Mais um pouquinho A formação A estrutura Das frases negativas E interrogativas Observem o exemplo Que nós temos Que também dei lá No módulo 15 Mas que retomo aqui No módulo 16 Para vocês lembrarem Da posição das suas palavras Meu exemplo é She wasn't traveling With her family Então Para você Formar uma frase negativa No Past Continuous Basta você acrescentar O not Depois do seu verb to be No passado Ok? Aqui O meu not Ele está contraído Com esse verb to be Lembrando que Wasn't Nada mais é que Verb to be Plus not Se O meu sujeito Pedisse uma conjugação Were Ficaria Warrant Contração de were Plus not Eu posso falar tanto She was not Traveling with her family Ou She wasn't Traveling with her family Ok? A questão da contração É algo muito comum Que a gente chama De spoken English Que é o inglês falado Então para você falar Um pouquinho mais rápido Você utiliza mais As frases com contrações Beleza? Então a posição Ela fica da seguinte forma Eu tenho Meu sujeito Que no caso Dessa frase é She Quem não estava Viajando com a família dela? She Ela Depois temos O verb to be No passado Mais o not Meu verbo principal Com ing E o complemento Então sujeito Verbo to be No passado Com o not Com o traído Ou não Verbo principal Com ing No final E o complemento Da minha frase Por que chamo Tanta atenção Do verbo to be No passado E o seu verbo Principal Com ing Porque muitas vezes Quando vocês estão Fazendo exercício Até mesmo falando Em inglês É comum Que você esqueça Um ou outro E pra ser Past continuous É necessário Que os dois Estejam presentes Aí na sua frase Tanto o verb to be No passado Quanto o verbo Principal no ing Ok? Se não tiver Um ou outro Não é past continuous Então vamos lá Vamos imaginar Que eu tenha A seguinte frase He was dancing At 7am Pra formar A minha frase Negativa Basta acrescentar O not He wasn't dancing At 7am Ok? Esse not Sempre entre O seu verbo to be No passado E o seu verbo Principal Ok? Próximo exemplo Next example They were studying When the parents arrived Eles estavam estudando Quando os pais chegaram Então eu quero Transformar essa frase Numa frase negativa O que eu tenho que fazer? Basta acrescentar o not Aonde eu vou acrescentar o not? Em qualquer lugar Da minha frase? No Sempre Depois Do seu verbo to be No passado E Antes Do seu verbo principal A frase ficaria então They weren't Studying When their parents Arrived Não Se esqueçam Do ing No seu verbo principal Ok? Lembra Para ser Past continuous Você precisa De verbo to be No passado E verbo principal Com ing Ok? Então vamos conversar agora Sobre as frases interrogativas Bom Para você Construir uma frase Interrogativa No past Quintinhos Vocês lembram Do que conversamos Lá no módulo 15 E que agora A gente vai aprofundar Mais um pouquinho Mas invertemos A posição Do seu Verbo to be No passado Com O sujeito Da sua frase Ok? Então vocês Lembram lá Na sua frase Afirmativa Onde eu tinha She was traveling With her family Agora essa posição Foi invertida Então eu terei Was she traveling With her family O que vai dar Então Essa ideia De ser uma frase Afirmativa De ser uma frase Negativa Ou de ser uma frase Interrogativa É o seu verbo Auxiliar Que no past Quintinhos É um verbo De bem no passado Ok? Então é dele Que vocês tem Que prestar atenção Na hora de construir Afirmativa Negativa Interrogativa Na interrogativa Você vai Posicioná-lo Antes Do seu sujeito Então ó Sujeito Vem depois Do verb to be Então a primeira Coisa que vem Aí na sua frase É Verbo to be No passado Depois do seu sujeito Verbo principal Com ing No final Não pode esquecer Do ing Ok? No seu verbo principal Estou chamando Bastante atenção De vocês Para isso E o complemento Da sua frase Was she traveling With her family? Was she traveling With her family? Não se esquecendo Também aí Da interrogação Da entonação Tudo isso Ajuda a construir A sua pergunta Ok? E aí eu trago Para vocês Mais dois exemplos Ok? Was he dancing At 7 a.m.? Ele estava dançando Às 7 horas da manhã? Yes, he was Were they studying When the parents arrived? No, they weren't They were playing Video game Ok? Ele estava dançando Às 7 horas da manhã? Sim Ele estava Were they studying When their parents arrived? Eles estavam estudando Quando os pais deles chegaram? No, they weren't Não, eles não estavam They were playing Video game Então se vocês observarem aqui Em ambos os exemplos Nós temos A inversão Entre sujeito E verbo to be No passado Verbo principal Não esquecendo Que no verbo principal Está com o ing E o meu complemento Aqui também Verbo to be Primeiro Depois Vem o meu sujeito E depois Eu tenho o meu verb Main verbo Main verbo O meu verbo principal Com o ing no final Certo? Agora, teacher E a minha resposta? Bom Na minha resposta Será que eu não poderia Simplesmente utilizar Yes or no? Seguinte, galera No dia a dia É comum que você responda Simplesmente Sim ou não Mas vocês sabem Que existe uma forma Gramaticalmente correta Da gente construir O que a gente chama De resposta curta E aí vamos lembrar Como a gente vai fazer isso No Pass Continuous Se eu pergunto Were you studying Last weekend? Essa pergunta Está sendo dirigida A você Então Você estava estudando O fim de semana passado? Yes I was Or no I wasn't Sim, eu estava Ou não Ou não estava Agora, se eu pergunto Was she studying Last weekend? Essa pergunta Não está sendo Mais dirigida a você Essa pergunta Ela está sendo feita Em relação a uma outra pessoa A she Então Was she studying Last weekend? Ela estava estudando Semana passada? Yes She was Or no She wasn't Porque sim Ela estava Ou não Ela não estava Então Vocês podem observar Que temos aí As palavras Yes E no Presentes Mas também Tenho sempre Um pronome Correspondente A quem essa pergunta Está sendo dirigida E o seu auxiliar Correspondente Ao Pascansinhos E agora Lá no nosso Último exemplo Were they studying Last weekend? Essa pergunta Ela está sendo dirigida A você? Ela 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 está perguntando Sobre ela? Não Ele está perguntando Sobre eles Então Were they studying Last weekend? Eles estavam Estudando O fim de semana Passada? Yes They were Or No They weren't Sim Eles estavam Or No Não Eles não Estavam Então é assim que vocês vão construir As suas short answers Teacher E quando eu tiver uma WH question? Quando a minha pergunta Iniciar aí com um pronome interrogativo Deixando a minha resposta Um pouco mais específica Bom Vocês vão observar aqui A partir desse exemplo Que a posição das suas palavras Não muda em relação Que nós vimos anteriormente Você só vai adicionar Esse pronome interrogativo Antes do verb To be No passado Vamos entender isso? Vamos lá O meu exemplo é What were they doing Yesterday At 8pm O que eles estavam fazendo Ontem Às 8 horas da noite? They were watching Netflix Netflix Eles estavam assistindo Netflix Ok? Então observem aqui A posição das minhas palavras Eu tenho Verb to be Eu tenho Meu sujeito E eu tenho Verbo principal Com In No final Ok? O que eu fiz aqui? Eu apenas acrescentei O meu pronome interrogativo Antes Do meu verbo To be no passado Então a posição Não muda Só apenas adiciono aqui Esse pronome interrogativo Antes Da minha pergunta Então What were they doing Yesterday At 8pm? They were watching Netflix Lembrando Que Quando você tem Um pronome interrogativo Na sua Pergunta Não é possível Não é possível Que a sua resposta Seja Yes Or No Não seria possível Aqui responder Yes They were Or No They weren't O que eles estavam fazendo Ontem Às 8 horas da noite? Yes They were Sim Eles estavam Faz algum sentido Essa resposta? Não faz Então quando eu tenho Pronomes interrogativos Como What Como Why Como Who A sua Resposta Ela é mais Específica Lembre-se disso So Let's talk About Vocabulary Vamos falar Sobre vocabulário Pessoal Lá no módulo 15 Vocês conversaram Sobre esportes Do you remember? Vocês se lembram? Quando conversamos Sobre esportes Claro que Introduzimos Aí esse vocabulário Dentro da aprendizagem Do past Continuous Então Trabalhamos Com frases Como They were Playing American Football She was Playing Badminton They were Practicing Boxing Lembram? Essas frases Que a gente Estudou Juntos Bom Então Espero que vocês Reforcem Esse vocabulário Para Vocês Reforçarem O vocabulário Vocês podem Fazer Frases Montar Um dicionário Ilustrado Tudo Que vocês Puderem Utilizar Como Recurso Para internalizar Essas palavras É interessante Hoje Diante Do módulo 16 Nós vamos conversar Sobre Weather O que seria Essa palavrinha Weather Weather É o que chamamos De tempo Porém não é Aquele Tempo Das horas Dos minutos Dos segundos Que em inglês Seria Time Weather É o tempo Atmosférico Ok Então Vamos observar Esses dois primeiros Exemplos Que também estão Presentes No livro De vocês Eu tenho Sun Que significa Sol E eu tenho A palavrinha Sunny Então Eu posso falar Que Yesterday Was a sunny Day Ontem Foi um dia Ensolarado Mas também Posso falar O oposto Observem A segunda Imagem Rain Chuva Rainy Chuvoso So Yesterday Was a rainy Day Ontem Foi um dia Chuvoso So Let's repeat Together Vamos repetir Juntos Para vocês Aprenderem A pronunciar Essas palavras Sun Sol Sunny Ensolarado Rain Chuva And rainy Chuvoso Let's go Aqui nessa próxima imagem Temos uma situação Que infelizmente Não é muito comum Aqui no Brasil Ok Então Vamos aprender A pronunciar Snow Neve Snowy Com neve Eu poderia falar Então Yesterday Was a snowy Day In the USA Ontem Foi um dia Com neve Nos Estados Unidos A próxima imagem Storm Tempestade Stormy Com tempestade So Yesterday Ontem Was a stormy Day Ontem foi um dia Com tempestade Ok Storm Stormy Snow Snowy E aí Seguimos Com as três Últimas Situações Onde nós Temos aí Primeiramente Cloud Nuvem Cloudy Nublado Ok So Yesterday Was a cloudy Day Ontem Foi um dia Nublado Em seguida Nós temos Fog Foggy Fog Seria Neblina E foggy Seria Com neblina So Yesterday Was a foggy Day Ontem Foi um dia Com neblina Partly Cloudy O que seria Esse Partly Cloudy Seria um dia Que é Parcialmente Nublado So Yesterday Was Partly Cloudy Ok Então Ontem Estava Parcialmente Nublado Tudo bem Então Esse aí Foi o Vocabulary Do Weather Espero que Vocês tenham Gostado Desse vocabulário Que vocês Também Construam Exemplos Construam Frases Utilizando Unindo Esse Vocabulário Com O Pascantinhos O que é Interessante Também É que A sua Pochila Traz Para você O Símbolo Meteorológico O que você Pode Reconhecer Na Weather Forecast Que é A previsão Do Tempo Ok Então Isso é Interessante Também E aqui Eu trago Para vocês Uma sugestão De como Vocês Podem Unir O Vocabulário Com O Pass Continuous Deem uma Olhada Nessa Imagem It Was Snowing When She Arrived In The USA Estava Nevando Que É a Nossa Ação Em Segundo Plano Quando Ela Chegou Os Estados Unidos Então Aquela Situação Que Combinamos Past Continuous Com Simple Past Outro Exemplo Que eu Trago Já É uma Situação Totalmente Diferente It 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 Wasn't Raining When She Arrived In California Não Estava Chovendo Quando Ela Chegou Na Califórnia Ok It Was Sunny Ok Guys Então Não Estava Chovendo It Wasn't Raining É a Nossa Ação De Segundo Plano Quando Ela Chegou Na Califórnia E Aí Eu Trouxe Para Vocês Então Algumas Resoluções De Exercícios Para Que A gente Possa Juntos Praticar O Que Aprendemos Nesse Módulo 16 E Finalizar Dessa Forma Então Esse Assunto De Past Continuous Então O que Ele Pede Nesse Exercício Número 2 Da Página 418 Tá Lá Da Seção Exercises Change The Past Continuous Sentences Into Negative Sentences Então Transforme As Frases Que Estão No Past Continuous Em Frases Negativas A Frase Letter A É a Seguinte Frase It Was Raining When I Came Home Eu Sei Que Eu Tenho Duas Frases Aqui Eu Tenho Duas Situações Mas Ele Pede Para Você Transformar A Frase No Past Continuous Então A frase Que Eu Tenho Aqui Que Está No Past Continuous É It Was Raining Como Que Eu Identifiquei Isso Cadê Aqui O Meu Verbo To Be E O Meu Verbo Principal Com In G Na Hora De Transformar Essa Frase Numa Frase Negativa O Que Eu Devo Fazer Apenas Acrescentar O Not Em Qualquer Lugar Da Minha Frase Entre O Verbo To Be No Passado E O Meu Verbo Principal Com In G Então It Was Raining When I Came Home Na Negativa It Wasn't Raining When I Came Home Ok Letter B Bill Was Dancing With Me When The Light Went Out Sei que Tem Duas situações Duas Frases Aqui Mas Ele Pede Para Você Transformar A Frase Que Está No Past Continuous Vamos Identificar Qual A frase Que Está No Past Continuous Bill Was Dancing With Me Dá uma Olhadinha Aqui Como é Que eu Identifico Uma Frase Com Pass Cantinhas Eu Tenho Verb To Be No Passado Ok E Tenho Um Verbo Principal Com In G No Final Para Transformar Essa Frase Numa Frase Negativa O Que Eu Devo Fazer Acrescentar O Not Em Qualquer Lugar Da Minha Frase Não Sempre Depois Do Verb To Be E O meu Verbo Principal Com A Terminação Em NG Então A frase Aqui Era Bill Was Dancing With Me When The Light Went Out Bill Wasn't Dancing With Me When The Light Went Out Então Bill Não Estava Dançando Comigo Quando A luz Acabou Foi Embora Let See They Were Carrying All The Bags By Themselves Olha Aqui Eu tenho O meu Verbo To Be No Passado E o verbo Principal Com NG Eu sei Que Para Transformar Essa Frase Numa Frase Negativa Devo Acrescentar O Not Entre Verbo To Be No Passado E Verbo Principal Com NG Então A frase Que Era They Were Carrying All The Bags By Themselves Fica They Were And Carrying All The Bags By Themselves E Finally Na Sua Letter D Você Tinha O Seguinte I Was Explaining The Situation To Them Então Eu Estava Explicando A Situação Para Eles Olha Aqui Onde Eu Vou Acrescentar A Minha Negação Sempre Entre Meu Verbo Que Vino Passado E O Verbo Principal Com NG Então A frase Que Era I Was Explaining The Situation To Them Na Negativa Fica I Wasn't Explaining The Situation To Them Vamos Fazer Mais Um Exercício Juntos Bom Bom Agora Vamos Para Resolução Do Exercício 6 Da Página 419 Esse Exercício Pede Para Que Você Complete As Frases Utilizando Corretamente Past Continues Ou Simple Past Past Lembrando Que O Past ou past, que vão interromper as ações que estavam em progresso lá no past continuous, ok? Então, vamos observar aí a primeira frase. Ele pede para você completar com os verbos wait e see. Agora, veja bem. Será que é melhor eu dizer, eu expressar que a Jenny, ela esperou pela carona dela quando ela estava me vendo ou que a Jenny estava esperando pela carona dela quando ela me viu? Ah, eu acho que fica melhor expressar que a ação em progresso era a ação dessa primeira frase, né? Então, Jenny was waiting for her ride when she... Qual foi a ação que interrompeu essa ação que estava em progresso? When she some, beleza? Lembrando que Jenny equivale a she. Então, eu sei que a forma correta da conjugação aí do seu verbo to be na passada é was. Jenny was. Não se esqueçam do yin e g no finalzinho do seu verbo. Lá na outra frase, when she some, o verbo si na passada é um verbo irregular. Então, não podemos acrescentar ali. Fica mais fácil, dessa forma, entender como que a gente vai fazer aí com a segunda frase, né? Ronald was watching TV when the lights... Tananana... Off. Então, qual era a ação que estava em progresso? Ronald estava assistindo TV. Quando o quê? Quando as luzes foram embora, quando as luzes apagaram. Então, when the lights went off. Lembrando também que o verbo go no passado é um verbo completamente irregular. Então, não podemos acrescentar o ed no final dele. Go no passado, went. Dessa forma, a melhor alternativa seria a alternativa da letra D. Was waiting, saw e went. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que ela tenha sido proveitosa e que vocês tenham tirado as suas dúvidas e se aprofundado mais um pouquinho aí no estudo do PAS Cantinhos. Ok? Vejo vocês em breve. Se cuidem. Bye, bye. XO, XO. XO, 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 XO